Uma força-tarefa foi montada para tentar localizar o jovem. Policiais, voluntários e cães farejadores do Corpo de Bombeiros estão vasculhando uma área de quase 120 quilômetros. Os cães são treinados tanto para localizar vítimas vivas, perdidas, desaparecidas no meio da mata, como também em corpos, em decomposição, ela vai pelo odor. Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, está desaparecido desde sábado. Ele pegou o carro emprestado com o pai, dizendo que iria conhecer uma jovem numa cidade vizinha. Imagens de câmeras de segurança mostraram que um outro veículo estava seguindo Murilo. A suspeita é que sejam assaltantes, que estariam de olho no carro da vítima. O veículo foi encontrado pela polícia militar numa casa em Anápolis, a 180 quilômetros de Itapuranga, onde Murilo mora. Os quatro homens que estavam no local foram mortos depois de um confronto com os PMs. No momento da abordagem, da tentativa de abordagem que culminou com o confronto, apenas os quatro miliantes estavam no veículo e assim que tentou fazer-se a abordagem, eles desceram efetuando disparos contra a equipe. Dentro do carro foram encontradas quatro armas de fogo, toucas e marcas de sangue que podem ser de Murilo, que até agora não foi localizado. A família tem esperanças de que o jovem vai ser encontrado com vida. Eu sou pai, coração de pai não engana, coração de pai não engana, coração de mãe não engana. Meu filho está vivo.